Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. No módulo que encerramos na aula passada, nós aprendemos sobre os fascismos. Entendemos as características e os motivos que levaram essa forma de política a chegar ao poder. Hoje, iremos iniciar o módulo 7, no qual iremos estudar a Segunda Guerra Mundial, tema que tem ligação direta com o módulo anterior. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a Pochila 2 na página 162. Prontos? Bom, vocês vão encontrar então o seguinte título, módulo 7, a Segunda Guerra Mundial, o Horror se Espalha. Para entendermos melhor esse conteúdo, este módulo, vamos fazer uma rápida retomada. Qual que era a situação da Europa para acontecer uma Segunda Guerra Mundial? Nós temos que pensar que essa Segunda Guerra Mundial ainda está muito ligada aos resultados da Primeira Guerra Mundial. Se vocês se lembrarem, o choque de imperialismos levou a uma Primeira Guerra Mundial, que gerou destruição em grandes proporções para todo o continente europeu, inclusive para os que foram vencedores, considerados os vencedores. No final das contas, todo mundo saiu perdendo. Com exceção dos Estados Unidos, que após a Primeira Guerra Mundial, passaram a ser a grande referência na economia mundial, passaram a ser uma potência. Nesse contexto, os Estados Unidos viveram um momento de euforia, de auge da economia, que vai coincidir com os processos de recuperação da economia europeia, com um grande auxílio dos Estados Unidos. A crise de 1929 afeta os Estados Unidos e afeta o mundo todo. E em momentos de crise, as populações acabam se abrindo para soluções rápidas. Líderes que surgem do meio do povo, propondo respostas, resoluções rápidas e extremas para os problemas. Então, a população que enfrentava graves problemas, que já era marcada por uma humilhação pós a Primeira Guerra Mundial, como era o caso dos alemães e dos italianos, que também não saíram nada satisfeitos da Primeira Guerra Mundial, esses impactos na economia gerados pela crise de 1929 vão abrir caminho para governos fascistas chegarem ao poder. Esses governos fascistas vão se estabelecer, se fortalecer em seus territórios, mas vão começar a pensar em expansão territorial. E essa expansão territorial necessitaria, então, de dominação de povos que viviam ao redor, dominação de territórios que estavam ao redor. E isso, obviamente, vai gerar um novo conflito. Então, é esse o contexto. Uma Europa que estava de olho já nesse fascismo, mas não entendia ainda que poderia acontecer uma Segunda Guerra, como nós vamos ver que aconteceu, ok? Essas imagens que eu trago no slide são imagens típicas desse período de Segunda Guerra Mundial, ok? Pessoal, se vocês se lembrarem, uma das atitudes dos governos fascistas foi investir em obras públicas, resolver o problema do desemprego, investir na indústria bélica. O que é indústria bélica? É indústria de armas. Mas o que adianta produzir armas se elas não forem utilizadas, não é? Para justificar seus investimentos em armas e desviar a atenção da população dos problemas econômicos mais graves e também alimentar o sentimento nacionalista, Hitler e Mussolini começaram a envolver seus países em ações militares, a maioria delas de caráter expansionista. Essas ações eram apresentadas como cumprimento da vingança contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial e uma forma de resgatar uma honra que tinha sido perdida. Os fascistas usavam argumentos ideológicos para justificar a ampliação de seus territórios. Os italianos se apresentavam como herdeiros do Império Romano e os alemães como representantes de uma raça superior e, por isso, se consideravam merecedores de um espaço vital mais amplo, de um espaço que fosse do povo alemão, do povo italiano. Espaço vital é como foi chamado o território necessário para atender a expansão demográfica, ou seja, da população, e econômica da Alemanha. Ele passou a ser um conceito usado pelo governo nazista para obter apoio de boa parte da população alemã para seus projetos expansionistas. Cartazes eram muito utilizados nesse período como eixo ao lado. É um cartaz alemão de Stauber de 1935 que representava Hitler segurando a bandeira da Alemanha à frente de um grande exército. No cartaz é possível ler Vida longa à Alemanha Inicialmente, os países liberais europeus e os Estados Unidos fizeram vista grossa, não deram muita atenção para essa expansão das ideias fascistas. Então, essa vista grossa às intenções expansionistas, tanto da Itália quanto da Alemanha. Na prática, para os britânicos, franceses e norte-americanos, o fascismo era um problema muito menor em comparação com a possibilidade de um avanço comunista. Então, eles tinham medo de que acontecesse em seus países o que tinha acontecido na Rússia. Os governos desses países liberais toleravam, então, os abusos fascistas por não acreditar que eles pudessem desencadear uma nova guerra. Esse é o grande problema do fascismo, ou das ideias fascistas. As pessoas não dão muita atenção e deixam esse monstro ir ganhando força e mais força. Quando as pessoas perceberam, já não tinha mais volta. Marcha para a guerra Então, o que vai levar a acontecer a guerra? São vários fatores. Vários fatores. Mas vamos entender um pouquinho as movimentações, tanto dos italianos, quanto dos alemães, nesse contexto. Estimulados pela omissão, então, das potências liberais, alemães e italianos deram início a uma escalada de ações militares e de expansão territorial. Em 1935, Mussolini ocupou a Abissínia, atual Etiópia, que fica na África. Diante da invasão italiana, o então imperador da Abissínia enviou um apelo à Liga das Nações, que pouco fez. Apesar da forte resistência interna, a superioridade bélica italiana garantiu a conquista. Depois de consolidado o domínio italiano, painéis com a fotografia do ditador foram espalhados pelo país, como na imagem que vocês podem ver aqui ao lado. Bom, desde que chegou ao poder, pensando um pouco na Alemanha, Hitler passou a desrespeitar, de forma sistemática, a desmilitarização que tinha sido imposta pelo Tratado de Versalhes. Era uma das obrigações pós-Tratado de Versalhes. O exército do país foi reaparelhado, suas tropas aumentaram de 100 mil soldados, que era o limite imposto pelo Tratado, para 800 mil. O serviço militar tornou-se obrigatório e o governo financiou a construção de tanques, navios e aviões de guerra. Após sua chegada ao poder, Hitler passou a reequipar as forças militares da Alemanha. Por exemplo, aqui nessa imagem nós temos um dos tanques do exército alemão, no período de 1935. Então, a gente vai ter também Hitler desrespeitando o Tratado de Versalhes e equipando o seu exército. No ano de 1936, Hitler e Mussolini se uniram, compondo o chamado Eixo Roma-Berlim. Em seguida, enviaram tropas para a Guerra Civil Espanhola, para ajudar os fascistas espanhóis a derrubar o governo democrático daquele país. Em 1936, apesar da proibição do Tratado de Versalhes, Hitler enviou tropas para a Renânia, região alemã que faz fronteira com a França. Essa medida tinha sido estabelecida em 1919 como forma de criar uma área desmilitarizada, que protegesse a França de eventuais ataques alemães. Com a remilitarização, um ataque ao território francês seria cada vez mais provável. Dessa foto que eu trago para vocês, nós temos aqui as tropas alemãs na Renânia, em 1936. Nesta outra imagem aqui, temos, no caso, um grupo de resistência contra o fascismo na Guerra Civil Espanhola, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente neste módulo. No final de 1936, o Japão, que pretendia se tornar uma potência hegemônica do Sudeste Asiático, aliou-se à Itália e à Alemanha. Formou-se, então, o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Em 1938, aqui ao lado que vocês podem ver, o Anschlux, em 1938, uma forte campanha publicitária e aprovação por meio de um plebiscito, a partir de um plebiscito e de uma forte campanha publicitária, a Alemanha anexou à Áustria um país de cultura germânica. Implementava-se o chamado Anschlux, que é a anexação, o que aumentou o território, aumentou o arsenal de armamentos e as forças armadas da Alemanha nazista. Esse cartaz, que vocês podem ver aqui, abaixo do Anschlux, mostra a anexação da Áustria à Alemanha em 1938. Nele, é possível ler um bloco sólido um milhão de vezes sim, considerando-se herdeiros da tradição germânica e convencidos pela campanha alemã, 99% da população votou a favor do Anschlux. Então, eles anexaram esse território da Áustria, mas com aprovação popular, ok? E nesta outra fotografia nós temos o exército japonês, que passou a integrar esse eixo Roma-Berlim-Tóquio. Ainda em 1938, Hitler passou a exigir a devolução da região dos Sudetos, que era uma área tirada dos alemães e cedida à Tchecoslováquia com o fim da Primeira Guerra Mundial. Os países liberais acabaram atendendo a essa reivindicação e os alemães aproveitaram a reintegração para incorporar outras partes da Tchecoslováquia. A reação dos britânicos e franceses veio em forma de ultimato. Qualquer outra ação expansionista dos alemães seria respondido com a guerra. Hitler e as tropas alemãs entraram na região dos Sudetos em 1938. A passividade das potências liberais europeias diante da contínua expansão alemã foi chamada de política de apaziguamento. Bom, pensamos assim, concessões eram feitas aos nazistas para evitar a guerra, uma vez que os governos da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos consideravam que o nazismo era melhor que correr o risco do comunismo. Então, pessoal, eles deixaram, esses países deixaram o nazismo se fortalecer, ok? Percebam aqui no mapinha, onde fica a região dos Sudetos, né? Essa região em marrom aqui no mapa, ok? Então, a Áustria já tinha sido anexada também. Então, a Alemanha estava em ações expansionistas. E os países liberais enxergavam ainda com muito mais medo o comunismo do que o nazismo. Hitler desejava provocar uma guerra e sabia que a invasão da Polônia, que também recebeu territórios alemães ao final da Primeira Guerra, incitaria uma reação da Inglaterra e da França. Então, ele queria, sim, provocar a guerra, ok? Então, já que eles tinham dado ultimato que a próxima ação seria a guerra, a Polônia foi o próximo alvo. O único temor de Hitler era um conflito com a União Soviética. Afinal, isso implicaria em uma indesejada divisão das tropas alemãs em duas frentes, uma a oeste e outra a leste. Então, teria que ter duas frentes de guerra se eles entrassem em guerra com a União Soviética. Qual foi a solução para isso? A solução foi propor um acordo ao governo soviético, em que a Alemanha e a União Soviética invadiriam a Polônia, ambos, e a dividiriam entre si. A proposta ficou conhecida como o Pacto Nazi-Soviético de Não-Agressão. Ao negociar com Hitler, o líder comunista, que temia uma união de liberais e fascistas contra os soviéticos, acreditava estar desunindo os países capitalistas e evitando uma invasão alemã em seu território. Essa charge que eu trago aqui para vocês é uma ironia a esse pacto entre Hitler e Stalin. E tem essa pergunta, até quando duraria essa lua de mel entre esses dois líderes totalitários? Nós vamos ver qual foi o desdobramento desses pactos e dessas invasões. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós associamos fascismo, militarismo, nacionalismo e guerra. Na próxima aula, iremos aprender sobre a Guerra Civil Espanhola, que foi retratada nesse quadro de Pablo Picasso, que tem o título Guernica. Nós vamos saber sobre isso melhor na próxima aula. E também vamos entender os desdobramentos dessa Segunda Guerra Mundial. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.